A comerciante Lucilene Martins precisa fazer acompanhamento médico de seis em seis meses depois da descoberta de um câncer em estágio inicial após uma mamografia. Hoje saudável, ela sabe da importância do exame. A gente nunca espera que isso aconteça, mas através delas eu consegui detectar a tempo. Eu aconselho todas as mulheres a fazerem a mamografia e a ultrassom. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a mulher tem 12% de chances de ter câncer de mama ao longo da vida. Uma em cada oito mulheres. O Maranhão possui 60 serviços de mamografia em funcionamento, 29 disponíveis no Sistema Único de Saúde. Em 2016, foram realizados no Estado 54.251 exames. No Centro de Especialidades Médicas do Estado, antigo PAN Diamante, a campanha Outubro Rosa se estendeu até janeiro por conta da demanda de pacientes, num total de 2.979 exames de mamografia. Nós fazemos 25 consultas, exames hoje, mas esse número provavelmente vai ser ampliado logo que começar, também aqui no PAN, os exames para mulheres com portadoras de deficiência, cadeirantes. A mamografia é indicada para mulheres a partir dos 40 anos e obrigatória a partir dos 50. O exame deve ser realizado pelo menos uma vez por ano. O exame pode durar menos de 10 minutos. Algumas mulheres reclamam de incômodo, dores, mas o exame faz toda a diferença na saúde da mulher. O mamógrafo pode detectar microcalcificações que um exame de ultrassom, por exemplo, não mostra. Os médicos alertam que o autoexame não é suficiente para detectar alterações nos seios. A gente pede para que a mulher se toque, se examine, se cuide, mas o toque por si só não é suficiente. Quem vai encontrar os tumores no início é a mamografia, por isso que ela tem que fazer mamografia todo ano. Quem vai encontrar os tumores no início é a mamografia, por isso que ela tem que fazer mamografia todo ano. Amém. Obrigado.